Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada Mãe. Galera, eu tô aqui nesse domingão de manhã aqui gravando esse vídeo para vocês e tô apenas fazendo um rolezinho num domingo ensolarado com a minha motocicleta. Quero mostrar para vocês aqui Los Santos ensolarado, lindo, lindo, lindo. Passei o sinal verde. O pessoal aqui me respeita muito bem, especialmente os players. Ó, agora esse aqui tava vermelho. Domingo de manhã vamos para o assassino. Espero que não tome uma trauletada, eu acho que não vamos tomar não. Vamos aqui, vamos dar um passeio na praia. Vamos aqui no parque, ó, ó, o helicóptero vai acompanhar o dronezinho, dronezinho. Vamos passar esse aqui? Esse aqui pode passar porque esse aqui não vem, não é cruzamento mesmo. Olha aqui, beleza. Que beleza, que lindo. Cara, passeiozinho, rolezinho na praia, vamos ver que novidade, vamos lá na praia, vamos lá na praia. Agora sim, ó, aí, agora sim, vamos meter a cinemática aqui, ó. Tamo na praia aí, ó, que beleza. Não sei se pode andar na moto aí não, mas a gente tá andando. Rolezinho na praia, ver las chicas, las chicas, los machos, não queremos ver los hombres, sada, a frente. Queremos ver las chicas? Aí sim, las chicas, olha, cinemática ajudando aqui nas imagens. Aí sim, cara, nada como dar um rolezinho na praia, não sei bom dar uma saída de casa. Las chicas, las chicas, olha. Tá um cara grandão aqui lá na mulherinha, tá junto, não tá junto não. Las chicas desfilando descalço de biquí na praia de los santos. Esse cara tá malhado, trabalhando muito, ó, sarado, cara. Ó o tríceps, ó o tríceps do cara. Deixa eu sair fora, tá me olhando muito esquisito aqui, deixa eu sair fora. Muita gente aqui na praia. Gente, camisa e mão comprida, cara. Eu tô com uns tiros nas costas, mesmo. Na porta da minha casa tinha uma confusão, cara, fazendo uma selfie. Vamos fazer uma selfie também, hein. Vou fazer uma selfie aqui também. Isso. Aqui é hora de fazer selfie, pô. Vamos fazer uma selfie, porque todo rolezinho precisa de uma selfie. Vamos lá. Uma selfie bonita aqui. Pô, tomei um tiro no meio da testa, cara. Que horror. Que horror. Vamos tirar foto assim mesmo. Tá machucadinho, só. Machucado, machucado. A gente salvar aqui na galeria e vou jogar lá. Vocês podem acompanhar essas fotos todas lá no meu Twitter também. Eu vou publicar lá pra galera. Uma belíssima foto. Espero que aquele meu tiro na testa suma logo. Tá muito feio aquilo. E vamos continuar o nosso rolezinho aqui de montar. Já tá entardecendo, pôr do sol. Bonito pôr do sol, né? Vamos dar um pulo até lá o pôr do sol lá. Galera fazendo selfie. Muito bom, cara. Pegar uma vitamina D, uma praiazinha, montar aqui, ó. Mas é que os players aqui de GTA online, eles gostam, sabe de quê? É ficar se matando. Eu nunca vi isso. Eles não gostam de curtir o momento. Então eu fazia um encontro aqui com a galera do GTA e era mais saudável. A galera não se matava tanto. Aí, ó. Pessoal no celular aqui. Todo mundo no celular aí. Ninguém se socializando. É o Corona. Deve ser o Corona. Todo mundo aí. Só como? Só no celular. Tudo bem. Faz parte da vida. Acho que isso é uma atualização. Porque em 2013 a galera não ficava assim no celular não, eu acho. Estacionaram helicópteros na praia. Vários helicópteros por aqui. Que bonito. Olha lá meu iate lá. Meu iate tá lá. Esperando. Eu vou pegar aqui um pôr do sol aqui. Pra ver se eu consigo fazer um... Olha que bonito essa cena. Lindo, hein, cara. Mas eu não queria ir pra areia não. Eu queria só ficar na ciclovia. Eu sei que ciclovia é lugar de bicicleta. Mas eu tô aqui na... Na bike. Na bike. Pra poder fazer um cinematic bonito pra vocês aqui. Esse aqui é só um vídeo de um rolezinho. Domingo de manhã. Em Los Santos pra vocês. A gente curte aqui uma... Uma vista bonita. Já tá... Já tá entardecendo aqui já em Los Santos. Aqui no pier de... Não sei se se chama Santa Mônica aqui. Vista linda essa aqui, ó. Linda. Vamos tirar um snapshot aqui. Muito bem. Esse aqui é um passeio em Los Santos. Só pra curtir esse domingozinho de manhã de moto aqui. Pra vocês verem, ó. Bonito. Tá lindo. Esse pôr do sol em Los Santos, né. Cinematic aqui, boladão. Ó. Lindo demais. Vamos fazer uma foto. Vamos fazer uma selfie aqui. Mais uma selfie. Sai da motinha aqui. Fazer mais uma selfie aqui com a galera. Com a galera. Comigo, né. E breve eu vou fazer um encontro aqui com os inscritos aí. Vamos fazer uma foto. Oh, tá bonito isso aqui. Tem que ser... Não, vamos pegar mais dali, ó. Não, 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 não. Vamos pegar mais daqui, ó. A gente pega o pôr do sol. Com a roda gigante aqui, cara. De praia. Vou ter que chegar mais pra cá. Pera aí. Aqui. Aí sim. Aqui vamos fazer uma selfie. Uma selfie e uma foto bonita. Vamos fazer uma foto aqui pra fechar esse nosso rolazinho. Vamos ver um videozinho rápido aqui. Só pra gente poder... Ah, que bonito. Roda gigante. Queremos mais céu. Pronto. Não, eu quero... Eu quero... Não, eu quero a frente ali de novo. Caciu. Cadê a minha foto? Minha imagem aqui. Aqui, ó. Quero aqui. Profundidade de campo. L1. Acho que não vai ter aqui. Foda de campo L1. Então, não quero filtro. Não quero nada. Vamos tirar uma foto. Show! Que foto linda. Uma foto de manhãzinha, né. Se você tiver uma foto assim bonita também, cara. Eu vou lá no meu Twitter, mas... Tira a foto e me marca lá no Twitter, cara. Padawanplay. Que tá aqui. Dá a pressão toda hora aí. Vou tirar mais uma? Não, não. Vamos fazer uma selfie agora. Vamos fazer uma selfie. Agora sim. Selfie aqui com o porro do sol. Uma selfie com o porro do sol dos prédios lá atrás de Luiz Santos. Vamos tirar uma foto aqui. Depois eu vou jogar tudo lá e vou mandar tudo no Twitter, tá? Salvar na galeria. Salvamos. E vamos mais uma aqui agora, ó. Cara, tem que fazer fotos. Porro do sol. Fotos, fotos. Agora sim. Só roda pro outro lado. Tudo bem. Vamos fazer com a roda gigante aqui ao fundo. Semelinha de contrato. Tá muito tosca, né. Vamos tirar mais uma fotinha aqui. Show de bola. Se você também deu o rolezinho nesse domingo de manhã pro Luiz Santos, não esquece de me marcar aqui no Twitter, beleza? Não esquece também de se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho e deixa o like. Já compartilha, cara. Domingo de manhã, um rolezinho em Luiz Santos. Se você também deu o rolezinho em Luiz Santos agora, domingo de manhã. Olha que lindo. Lindo demais. Se você deu esse rolezinho também, me marca aqui no Twitter, cara. Ou então comenta aqui embaixo. Aí, padrão, também dei um role hoje, domingo de manhã em Luiz Santos. Pô, vai ser show. A gente pode até, de repente, combinar um rolezinho junto. Que tal? Eu acho que vai ser sensacional. Valeu, galera. Vamos ficar por aqui com as imagens de Luiz Santos. Agradeço muito a sua audiência. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Eu fui. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto